Quase 28 milhões de reais foram liberados hoje para 32 hospitais universitários federais. O recurso faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dessas instituições. A verba é usada, por exemplo, para a contratação de obras, serviços, compra de equipamentos e medicamentos. Desde o início do ano, 625 milhões de reais já foram disponibilizados para o programa. E para cirurgias eletivas, como catarata, tratamento de varizes e retirada de amígdalas foram liberados 41 milhões de reais.